Chegou a hora da série Unidos na Morfofunção. Vem cá, tudo que existe no corpo do animal tem uma função, né? As vibrícias, por exemplo, são órgãos sensoriais que auxiliam os animais. Quem vai explicar melhor sobre esse assunto é o Carlos Augusto Sack. Olá, meus amigos do Mangalarga Manchador. Continuando com o quadro Unidos na Morfofunção, nós vamos falar hoje sobre as vibrícias. As vibrícias são os pelos sensoriais dos equinos, da região da boca, do focinho. Esses pelos são muito importantes para os equinos. Quando eles vão no hábito de pastoreio, eles permitem que o animal tenha uma sensibilidade maior. Eles também têm pelos ao redor dos olhos, como os senhores sabem. E a retirada desses pelos é muito prejudicial para os cavalos. Eles perdem a sensibilidade no ato do pastoreio, eles perdem a sensibilidade na região dos olhos. Os olhos dos cavalos são muito expostos, são olhos externos, né? São muito protusos, muito salientes na órbita em relação à cabeça do animal. Então, é uma região muito exposta, muito sujeita a acidentes. Então, quando você retira esses pelos, o animal fica mais exposto ainda e mais sujeito ainda a perder até, inclusive, a visão por um acidente mais grave. Então, a própria FEI, Federação Equestre Internacional, ela recomenda a não retirada desses pelos, a não raspagem desses pelos, de boca, focinho e dos olhos. A Associação do Machador recomenda também essa não retirada. Então, amigos, estejam atentos a esse tema e vamos evitar a retirada desses pelos dos equinos, até porque eles não comprometem nada a avaliação do seu animal na morfologia nos eventos do Mangalaga Machador. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho